O edital de licitação começa a ser vendido no dia 31 de agosto. No documento estão as regras para concorrer às 484 vagas para novos táxis. Tem que ser motorista, habilitado para transporte de passageiro. É uma regra básica para você participar do certame. Hoje em Teresina são 1.556 taxistas regulamentados. Com os novos alvarás, o número vai chegar a 2.040. O resultado da licitação sai ainda este ano. Cresceu a cidade, cresceu a movimentação econômica. Por exemplo, nos 15 anos nós tivemos um crescimento da nossa renda per capita de mais de 50%. Então é necessário que nós possamos também, para atender melhor o usuário, aumentar essa frota. Apesar do crescimento da população e da demanda por táxis, Há mais de 20 anos não havia abertura de novos alvarás. O prefeito está de parabéns, a cidade está de parabéns. Teresina vai ter o carro para transportar um deficiente físico que não tem em Teresina. Em Fortaleza já tem, mas aqui não tem nenhum. E o prefeito está de parabéns. E o sindicato também com a luta minha. Isso é a conquista do povo e daqueles coitados. Que não tem alvará, que vai ter esse copo de água para trabalhar. A ideia do nosso prefeito é muito boa, porque a cidade cresceu muito e aumentou muito a população. Então os carros estão pouco. E a cidade espalha, tem muitos bairros, precisa botar outros pontos de táxis. O maior número de táxis na cidade também é importante para o desenvolvimento do turismo. Quando tinham eventos na cidade, os hotéis ficavam desabastecidos de táxis, concentrando os táxis todos nos eventos, porque já existia uma limitação bem sentida pela população. E com o lançamento desse edital, isso vai corrigir essa distorção e melhorar o atendimento para o turista. Do total de novos alvarás, 40 estão destinados a táxis adaptados para atender portadores de deficiência física. E 48 vagas são para mulheres, que comemoram a conquista. A mulher tem que trabalhar, a mulher é dona de casa, a mulher é dona de família, sustenta a família, sustenta a sua casa. Porque hoje não tem diferença. O homem sustenta, quando não tem homem, a mulher sustenta. Como eu sou viúva, né? E eu que tenho que sustentar a minha casa. Eu acho muito pouco um salário para a pessoa sustentar uma casa. E aí